Olá pessoal, ó, eu estou aqui nesse vídeo somente para esclarecer apenas um detalhe. Eu não estou aqui para criticar parte de ninguém. Todos nós temos o direito de votar em quem quiser. Ó, eu não estou defendendo meu candidato e muito menos defendendo o candidato de ninguém. Ó, vocês que votam no candidato do PT, que no caso é o Fernando Santana, votem nele à vontade, eu não estou nem aí, eu não estou nem dando a mínima. Ó, eu vou votar no meu candidato, eu nem vou citar nomes, porque eu não estou querendo fazer isso, porque eu estou fazendo o que minha mãe mandou. Não cito o nome de candidato, nem fulano, nem sicano, nem belcano. Se quer votar em candidato, vota, mas vota em silêncio, como a minha mãe acabou de dizer um dia desses aí, que é melhor votar em silêncio do que falar mal do candidato ou esclarecer o candidato dos outros. Pois, ó, por isso que eu não quero perder a amizade de ninguém, por causa de porcaria de política, o público não leva a nada. E ainda digo mais, todo político é farinha do mesmo saco, não presta. E vai ser assim daqui pra frente. Todo público é mentiroso, não vai adiantar não. Todo público é mentiroso mesmo, só sabe é mentir. Não vai adiantar a gente votar em candidato, e depois de quatro anos eles vão ficar só mentindo, vão enganar o povo, vão enganar de qualquer jeito. Então, ó, pra não haver briga, eu estou gravando esse vídeo, e dizendo com sinceridade, ó, eu não voto em candidato que seja corrupto, que seja fechar limpo ou fechar sujo, sei lá o que é aí, cada um vota em seu candidato e pronto, acabou. Agora, agora não vem me criticar, dizendo que eu apoio fulano de tal, ou isso aqui, ou dizer que eu sou babão de fulano de tal. Eu não sou babão de ninguém, nem babão de candidato 13, nem de 45, nem de pau no cu, não, viu? Eu estou dizendo isso aqui, na cara de qualquer um. Pode vir aqui na L9, na minha casa, fala na minha casa, dizer que eu não sou babão de algum filho rapariga aqui, de algum candidato. Ó, eu sou, eu sou barbalense, sou brasileiro, eu tenho vergonha de ser um eleitor burro, otário, e votar em candidato corrupto, besta, que só quer enganar o povo, viu? Por isso que eu meto esse pau agora em quem quiser. Agora, se alguém quiser me escurabar, pode vir aqui na minha cara e dizer que eu estou enganado aqui. Quem está enganado são esses daí, que estão em Brasília, que quer julgar uma presidente que fez não sei o quê, que aí, quem aí, estão errados aí. Corruptos são esses partidos aí. Esse, ó, todo mundo, todo mundo. Não tem um partido que é bonzinho, não. É todo mundo. Todo mundo mesmo. Viu? Não tem político bonzinho aqui, não. Todo político que é ladrão, todo político que é safado, todo político que é mentiroso, todo político que é sem vergonha. Entende? Pronto.